E hoje tem final da Supercopa da UEFA, na tela do SBT. O jogão entre o Chelsea e o Vila Real. A transmissão começa às 4 da tarde. Se liga no recadinho. Hoje, 4 da tarde, o SBT traz pra você uma disputa de gigantes. De um lado, os ingleses donos da Europa. Do outro, os espanhóis que fizeram história. Chelsea e Vila Real. Um super confronto. Uma super disputa. A Supercopa da UEFA. Aqui, no SBT. Esse jogo é um oferecimento de Heineken. E Hotéis.com, patrocinadores oficiais da UEFA Super Cup. Então você já sabe. 4 da tarde você tem encontro marcado com a gente aqui no SBT.